Música Sorriso maravilhoso, dentes branquinhos, branquinhos É possível, exija do seu dentista Clareador dental total blanque Eu disse total blanque É mais um lançamento da nossa nova DSM Total blanque Excesso de peso É um problema seríssimo, não é? Claro Então você tem que ter exercício Mas você tem que ter as pessoinhas perto Para te mostrar o caminho E nós estamos recebendo com muito prazer Doutora Robena Molinari Nutricionista Boa noite, doutora Boa noite Tudo bem com a senhora? Tudo bem, um prazer estar aqui Obrigada Quero agradecer por poder falar sobre um assunto muito importante Qualidade de vida e saúde Isso é muito bom E a doutora Sulamita da Costa Guedes É isso? Boa noite, doutora Boa noite, Celeste É um prazer estar aqui com você Obrigada, doutora Falando um pouquinho do que eu gosto Que é a saúde bucal E que é muito importante para todos nós Que é mais do que um sorriso bonito A gente tem que ter um sorriso funcional Uma boa oclusão E é por isso que eu digo O total blanco está aí, né doutora? Exatamente Doutora A saúde bucal Como é que ela entra realmente Nas pessoas com o peso Com excesso de peso E as pessoas que entram Realmente numa situação difícil Trazendo vários problemas Como é que entra a saúde? Sim, a saúde Ela começa pela boca, né? Então, a pessoa que tem uma oclusão ruim Uma má oclusão Consequentemente, ela não consegue triturar bem os alimentos Então, os alimentos mal triturados Eles vão ser digeridos, assim Por um tempo maior, né? Então, o estômago vai ter um trabalho maior Para poder digerir aquele alimento Então, consequentemente Com a má digestão Ocasionam outros problemas, né? Certo E aí também O tratamento dentário É imprescindível, né? Sim, sim Com certeza O ideal é que seja feita uma avaliação com o dentista E a visita regularmente Uma vez por ano Duas vezes Para que tenha uma saúde Bucal, periodontal E dentário É a partir de que idade que a senhora Realmente indica Para que as pessoas procurem o dentista Porque, no meu verbo Que eu estou vendo aí Até a criancinha que já está colocando os dentinhos Já é a primeira dentiçãozinha Já deve E ir ao dentista Sim, tem que ir Fazer esse acompanhamento Até porque Caso aconteça algo de errado Já tem como tratar precocemente Que bonito isso Realmente Quer dizer Através da boca Então Com tantas bactérias Lá vem as doenças, né doutora? Exatamente A doença periodontal E daí Consequentemente Outras doenças vão surgindo, né? E você tendo uma infecção crônica Isso pode te trazer problemas graves, né? Essas bactérias podem cair na corrente sanguínea O paciente pode ter uma endocardite bacteriana E daí por diante Então é imprescindível Esse acompanhamento odontológico também Além de toda a equipe, né? Não há dúvida disso Aí eu pergunto para a doutora Robena Doutora Robena Comer é muito bom E aí? É a parte melhor, né? Isso É o que é a grande dificuldade de todos, né? Mas infelizmente, né? Comer só o que é bom, né? O que é gostoso Às vezes nem sempre é o saudável, né? Então infelizmente A gente tem que estar sempre de olho Em relação ao que está comendo, né? O que é bom para a saúde E aí a nutricionista entra em ação É porque aí fica naquilo Emagrece, engorda Emagrece, engorda É porque realmente Quando dá umas fugidinhas É, pois é Isso que é o importante A gente está sempre tendo Uma alimentação saudável, né? No dia a dia Que a gente chama de reeducação alimentar Não é que não vai poder comer nunca mais Ou, né? O que vai viver só De alimentos saudáveis Mas A rotina O dia a dia Que é importante, né? Uma alimentação equilibrada Saudável Rica em fibras Frutas, vegetais Grãos, sementes Onde estão as vitaminas Minerais Protetores Que equilibram o corpo De forma Adequada E previne de doenças Doenças crônicas Que é o grande mal A obesidade As doenças crônicas Diabetes Que vem aparecendo Hipertensão Que está agravando A população brasileira Depois dessa modernização A industrialização A tecnologia Que vem trazendo Os alimentos Industrializados Rico em sódio Pobre em nutrientes Rico em açúcar Gordura Gordura que eu falo Que é a gordura maléfica Que aumenta Essa gordurinha abdominal Que todo mundo fica lá Malhando Terrível Correndo atrás Do prejuízo Mas isso também Com a alimentação É muito importante A gente está prevenindo Essa gordurinha abdominal Que está associada Às doenças crônicas Bem E aí eu trago Para vocês Uma pessoa que passou Por tudo isso Alexandre Gladiador Boa noite Alexandre Boa noite Celeste Mais uma vez Muito legal Dito tudo isso Você que passou Por todo esse processo Como é que você vê Aonde você realmente Se encontrou É Celeste É bom que as pessoas Possam ter Uma direção Correta Do que fazem Com a sua vida Então A vida é muito importante Estar em vida Não estar acamado Por uma Má condição Que ela se dá A si próprio Então se privando De passear Se divertir Caminhar Estar com a família Estar na cama Acamado No hospital Com infarto AVC Por má qualidade de vida Que ela se impõe Isso é muito ruim Celeste Então Eu fico feliz De estar hoje aqui Com a cirurgiã A Sulamita Guedes E a Robena Molinário A nutricionista E Podendo estar falando De pessoas diferentes Que eu amo A diferença Eu posso estar falando aqui Tudo que eu senti No meu corpo Na minha vida Então isso aí Tudo é um problema Também de saúde mental É um controle É um equilíbrio Que o ser humano Ainda não tem Então precisamos Ter os profissionais Adequados Para dar direção Para que elas possam entender Que não é dieta É uma reeducação alimentar Onde eu tenho aqui A Nick Breves Uma garota de 29 anos Já chegou a ter Um pouco mais de 90 quilos Não botou silicone Não botou nada Tudo trabalho com alimentação Reequilibrar Tudo no organismo dela Com treinamento Uma colocação De alimentos saudáveis Que nem falou A nutricionista E temos aqui Também uma mãe Muito preocupada Uma família Preocupada Como pai e mãe Esse menino aqui De 13 anos Rafael Ele é autista Teve 3 paradas cardíacas Ficou entre a vida Ficou entre a vida e a morte E teve que ficar em casa Fazendo um trabalho de oxigênio Para poder respirar Nasceu de 6 meses Abaixo do peso Foi um problema enorme Que a família travou Então eu gosto Então eu gosto de estar com essas pessoas Toda tranquilidade Toda tranquilidade Pai e mãe Então ser um especial É trazer para a vida também Essas pessoas A gente não tem que ter pena Tem que ter prazer Que a gente vê Nelas O que elas querem Para a vida delas Elas querem vida É que elas querem Se socializar Mas também ter a oportunidade De pessoas que abraçam Isso com amor Abraçam com carinho Motivar Depressão Não é uma coisa que vale a pena Eu sei que é depressão Então a gente precisa Às vezes Dar atenção A pessoa só quer Uma atenção Celeste Uma atenção Um carinho Um afago De palavras lindas E carinhosas Para essas pessoas Que estão chegando A uma terceira idade Eu quero que elas Possam chegar na melhor idade Que eu quero Eu estou nesse caminho Então estou 9 anos com vida Após o infarto A vencer Então Eu desejo Que as pessoas Entendam Que a gente tem Muito mais para dar Celeste É claro Telefone para contato Alexandre 98784 3986 E eu quero dizer o seguinte Obrigada mamãe Olha que menino bonito Um beijo da tia Para você Viu Ela também Uma modelo Muito bonito Parabéns As doutoras O meu Muito obrigado Venha mais vezes Nos trazendo Realmente Informações Porque Essas informações São ótimas Para que Os nossos amigos Em casa Possam Ter como exemplo Não é isso doutora? Estamos aqui Estamos aqui Qualquer coisa Só chamar Um beijo no seu coração Um beijo grande Obrigado Gente Como é bom Ver essas pessoinhas Maravilhosas Realmente Dando a volta Por cima Então Não é ficar em casa Não É procurar Uma cirurgia Dentista Vai fazer Ver a sua boca Saúde bucal É imprescindível A nutricionista Está aí Se tem mesmo Procure Ela vai te dizer O que você pode O que você não pode comer E de vez em quando Ela até deixa você dar Uma escapulida E nada melhor também Que exercício É o caso Do Alexandre Que está lá Na academia Trazendo essas pessoas É motivando Essas pessoas Sedentarismo Não Vamos Nos mexer Um minutinho Nós já voltamos 35 anos Hein Celeste Você É a nossa estrela Tudo de bom Obrigado pelo carinho Saúde Paz E muito sucesso Nova DFL Fabricando qualidade A nossa nova DFL Fabricando qualidade Está presente Em vários países Investimento seguro Moral Banco moral Investimento seguro